Agora tem quinta da neve super toscana em Santa Catarina, Cari. Que história é essa? Pois é, a uva Cabernet Sauvignon, o Merlot e a San Jovese estão muito bem adaptadas à região. Então nós resolvemos fazer um vinho unindo essas três uvas. E ficou muito interessante. Ficou delicioso, muito frio. Vinho para o dia a dia, vinho fácil e versátil para harmonizações. É, ele tem um bom aroma, tem uma boa estrutura que o Cabernet dá. O aroma é proveniente da San Jovese. E o Merlot faz toda uma harmonia das uvas diferentes. Maravilha. Qual é a faixa de preço dele para o consumidor? Para o consumidor, nas lojas da Decant, em todo o Brasil, está na faixa de 39 reais. Ótimo, abaixo de 50 paus. Um excelente custo. Não machuca o bolso. E me fala desse seu Sauvignon Blanc, que tem esse pipichá, o xixi de gato, que é muito chamoso. Está bem macado, muito legal. Sim, sim. Sauvignon Blanc é uma característica, dá para dizer, de toda a região. Diferentes produtores estão fazendo bons Sauvignon Blanc. E a Quinta da Neve também está fazendo... Santa Catarina é boa para Sauvignon Blanc, né? É, nos vinhos brancos eu diria que é a uva mais adaptada e nós vamos conseguir fazer um grande vinho branco. Maravilha. Parabéns, sucesso aí. Muito bom o seu trabalho, Akari. Obrigado.